Vaso Reimborgado Não tem valor Não retenha o azeite no seu interior Vaso achado, Deus vai hoje restaurar Mas para isto é preciso se humilhar Descendo sempre, Ele vai te exaltar Vaso rachado, deixa Deus te consertar Vaso trincado, lá no céu não tem lugar Desce agora pra o oleiro te operar Vê o seu oleiro que está neste lugar Pra te fazer vaso novo e de azeite transportar Vaso rachado, Deus vai hoje restaurar Mas para isto é preciso se humilhar Descendo sempre, Ele vai te exaltar Vaso rachado, deixa Deus te consertar Vaso rachado, Deus vai hoje restaurar Mas para isto é preciso se humilhar Descendo sempre, Ele vai te exaltar Vaso rachado, deixa Deus te consertar Vaso rachado, deixa Deus te consertar Vaso rachado, deixa Deus te consertar Amém